Existe uma decisão judicial que não permitiria que isso fosse feito. Existe uma decisão judicial que foi entregue ao Ministério Público, a juíza vai ser sonada, e é o Bolsonaro, particularmente, para que ele se continue ao primeiro jeito, chegue atrás. E aqui, no caso da coroa, você veja que ela faz, no caso da deveria que o senhor quase que seja feito, se a Prefeitura não quisesse cumprir isso e recorrer, a partir do momento que ela aceitou, o que ele fez, o que ele falou, isso não dá nada, é só você ir lá e copiar, não se pegar lá no projeto, porque essa aqui é a minha, e esse tá aqui relacionado com a experiência da gente, isso é uma responsabilidade.